Os casos de câncer de pênis têm crescido no Brasil. Entre 2013 e 2022, quase 20 mil homens tiveram o diagnóstico. Pois é, e desse total, 5.600 tiveram o órgão amputado por causa de complicações dessa doença. Câncer de pênis existe. E quando a gente fala em câncer de pênis, muitas vezes surpreende. Nossa, eu não sabia que essa doença existia. Ela existe, infelizmente o tratamento é uma mutilação, ou seja, a perda parcial ou total do pênis, a depender do grau dessa doença. Nós somos o terceiro lugar mundial, segundo uma pesquisa de 2017, em diagnóstico de câncer de pênis. E também estamos em terceiro lugar em número total de mortes por câncer de pênis em 2022. Já ouviu falar em câncer de pênis? Não. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço muito. Se há algum constrangimento de falar sobre o câncer de pênis, pior é sofrer as consequências dele, a amputação do órgão. A doença começa com uma pequena ferida que não cicatriza, uma secreção com dor forte, ou com a pele da glande mudando de cor ou ficando mais grossa. Por isso, o diagnóstico rápido é fundamental. Nós temos um medo muito grande em qualquer doença que impacta na sexualidade. E é claro, se eu tenho uma doença no pênis e o tratamento muitas vezes é extração parcial, às vezes total, do pênis, isso assusta muito. A gente sempre diz em medicina, é muito mais fácil tratar uma doença no início do que quando ela está muito avançada. Segundo o Ministério da Saúde, a neoplasia maligna de pênis representa 2% dos tipos de câncer em homens no Brasil. Entre 2013 e 2022, quase 20 mil homens tiveram o diagnóstico. Desse total, 5.600 tiveram o órgão amputado por causa de complicações da doença. E embora seja um tipo de câncer raro, o SUS registrou nos últimos anos um aumento de cirurgias, que em geral são o primeiro passo para a remoção da lesão. Também cresceu o número de quimioterapias e de radioterapias, tratamentos indicados para quando o câncer de pênis volta, ou em casos que não são considerados cirúrgicos. A maior incidência é em homens a partir dos 50 anos, mas pode atingir também os mais jovens. Todo pai ou mãe de um garoto deve ensiná-lo a higienizar o pênis desde criança. Eu sou pai de um garoto de 8 anos de idade. Então desde cedo eu explico, e a gente tem que falar uma língua simples, ou seja, puxar a pele do pênis para trás, expor ali a glândula, que é conhecida como a cabeça do pênis, e lavar com água essa banho todo santo dia durante o banho. Teve uma relação sexual, um adulto, higienize o pênis. Isso vale também para as masturbações.